E é isso que nós temos que nos confortar para minimizar o sofrimento. Quando eu falo de morte, eu falo com conhecimento de cada, porque eu perdi minha primeira mulher com dois anos de casado, eu levantei de manhã, fui no hospital para buscar minha mulher e o filho, naquele tempo a gente não sabia com antecedência se era menino ou menina, eu levei uma malinha com roupa de menino e roupa de menino e chega lá, estava a mãe e o filho morto. Depois, vocês acompanharam a perda da marida por um AVC. Então, eu sei que a dor da morte, eu nunca peço para ninguém esquecer, a gente não pode e não deve esquecer as pessoas que a gente amava e as pessoas que a gente continua amando, porque se for. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.